...a gente aqui da Begali, materiais de construção, vamos andar. Se você entrar numa grande empresa hoje, de shopping, não vou dar nomes, o preço dos preços daqui é 30% mais caro. Bom, Paulo, temos gabinetes, pias, temos tudo para material de construção, esquadria, temos portas. Essas churrasqueiras aqui, elas são pré-moldadas, é fácil montar. Exatamente. Qualquer pedreiro, qualquer consumidor entendido, é três partes, não é isso? Isso, são na verdade quatro por causa da base. Ah, por causa da base. E para um cimentinho, uma argamassa. Tá. Então nós temos aqueles espelhos, temos esses gabinetes, temos, qual é o nome disso? Filtro de barro, que é uma delícia. E pisos, temos promoções de pisos. Olha esse porcelanato aqui, 14 reais. Forma de pagamento, se eu comprar piso para a casa inteira. Forma de pagamento, a gente aceita cartão de débito, crédito, dinheiro, e tem uma parcela de oito vezes sem juros. Oito vezes? Isso aí não existe. Ó, nós temos um showroom de pias, temos tinta suvinil. Ó, você que está ali na região do Ouro Verde, da Vida Nova, não feche serviço sem nos consultar. Ó, é só procurar o... É, Beigalho e material de construção, Paulo e o Everton. Nós estamos na rua... Tó, lê aí. Vamos ler. Nós estamos na rua Placido Suave, números tem. É atrás do Terminal Ouro Verde. Ah, ali é o Terminal Ouro Verde. É bom ser, nós temos que ser... Temos um preço especial para soleiras, já vão prontas, se quiser que a gente corte melhor, a gente corta. Temos forninhos, fornãos, churrasqueiras, tintas e toda uma linha de material de construção, chuveiro e etc. Desde o material de construção até o acabamento. Pedra, cimento, tijolo, esquadria, hidráulica, elétrica, gabinete, pias, forros. Forros de PVC? Isso, exatamente. Temos mão de obra para indicar? Temos sim. Tá. Ferramentas, pisos e revestimentos, WhatsApp 989487116. Tudo em até oito vezes no seu cartão. Begale, materiais de construção, divulgando os eventos dos carros antigos aqui na região de Campinas. Fique agora com os banner. Obrigado. Imagina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto